Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você a dura tristeza da Semana Santa aqui na cidade de Monte Santo. Então você vai conferir após a vieita. De Monte Santo na Bahia, canal Cacá Pedreiro O Misterine da Construção Civil O Misterine da Construção Civil Revelando os segredos Inscreva-se e compartilhe Esse vídeo eu estou fazendo em respeito a você que é inscrito no canal Que me segue no Facebook, no Instagram, Cacá Pedreiro Que vinha muito me pedindo Para eu mostrar como é que está a minha cidade aí Com essa epidemia do coronavírus Está como em todas as cidades A cidade vazia, sem ninguém Algumas pessoas circulam pela cidade Que às vezes precisam de alguma coisa A não ser a cidade estar desse jeito, parado Justo numa Semana Santa Hoje é a Quinta-feira Santa Que é onde no outro ano passado Estava lotado de gente Essa praça Na Sexta-feira da Paixão A mesma coisa, bastante gente E está aí É muito triste a gente ver isso A gente fica com o coração partido Pessoal, com esse vídeo Eu não estou aqui para falar de religião Eu apenas estou mostrando a minha cidade A cultura da cidade Eu respeito todas as religiões Eu acho que o mais importante disso tudo É você ter a crença em Deus Acreditar em Deus Levar a palavra de Deus E ter o amor a próximo É o que Deus sempre espera da gente Como em todos os meus vídeos Eu sempre tento falar de Deus E aqui onde tem a igreja Nessa parte aqui Onde ficava os fiel Que tinha a missa E hoje se encontra desse jeito Eu vou mostrar como foi no outro ano Só mostrando um pouco da nossa cultura aí A profissão aí Saindo Nas ruas principais Da nossa cidade É a minha vida É a força E a nossa é feia A minha vida A minha vida É a força E a nossa é feia E um dia A minha glória te vê A entrada aqui Sobe A Serra da Santa Cruz O silêncio E o vazio Daqui de cima A mesma coisa Não tem ninguém O mais triste O mais doído É a gente ver Essa cena Onde tem polícia Tem guarda municipal E pedindo as pessoas Fazer aglomeração Então é muito triste mesmo Eu que já tenho quase 40 anos Nunca vi na minha vida Uma cena como essa Nunca esperei De eu ver Eu que já subi Teve vezes Eu subi 3, 4 vezes Quando eu tinha 9 anos de idade Que eu comecei Vender geladinho Então geladinho Acabava Subia Descia Buscava mais Tornava a subir de novo Agora não Que eu só subo Duas vezes no ano Que é a festa De todos os santos E a sexta-feira Da paixão Então pessoal Quero sempre dizer vocês Vamos buscar mais Deus Vamos ter amor Ao próximo As vezes acontece Tudo isso Porque a gente Cada dia mais Está perdendo a fé em Deus Estamos cada dia mais Desacreditando em Deus Então não vamos deixar Que isso mais aconteça Esse tipo de doença Cada coisa que acontece No mundo hoje em dia Que a gente as vezes Fica Sabe se perguntando Por que meu Deus Por que As vezes O por que É a atitude da gente Então vamos buscar mais a Deus No outro ano passado Nesse mesmo horário A gente Eu subi Tinha bastante gente Eu vou estar mostrando Para vocês agora Onde lá já tem Muitas pessoas E muitas estão começando A subir agora Aqui é a entrada Onde já Começa a subir A serra aí Chegamos na Segunda capela Chegamos na Segunda capela Chegamos na Primeiro pra você Chegamos na Primeiro pra você Obrigado O caminho inteiro aí A pessoa Toda na pedra aí Pra subir Só que a gente tem fé E acredita no Em Deus Pra Pagar uma promessa De joelho Ainda há muitos Já pagaram aí Dizem os mais velhos Que quando a pessoa Joga a pedra Que fica É que a pessoa Vai viver muitos anos E quando joga Que volta É que vai viver Poucos anos Dizem os mais velhos Aí É a tradição Aí da Da Santa Cruz Agradecemos o canal Cacá Pedreiro Eu José de Jesus Ferreira Cordelista e poeta Pesquisador aqui Da cidade Estamos aqui Nesta entrada Do caminho Do santuário Santa Cruz Hoje exatamente 10 de abril 2020 Não está vendo Este arrumaria Da sexta-feira Da paixão Porque não houve Por caso Do convite Dezenove A pandemia Do coronavírus Que impediu Todas as procissões Principalmente Aqui em Monte Santo Então Então Essa tradição A tradição Que vem Desde 1794 Passou Por todos Esses Anos Décadas Desde o século XVIII Essa tradição Importante A festa da Páscoa Iniciou-se Com a chegada De Freia Apolão de Tode Em 1º de Novembro De 1785 E levaram 13 anos Para ser construída Essas capelas Aqui E dado o início Da peregrinação Alguns devotos Serão levados De rede A partir de 1794 E foi assim Que surgiu A festa da Páscoa Em Monte Santo Sendo uma das primeiras E mais antigas Em Monte Santo Surgiu Após esta Veio a festa De todos os santos Que foi em 31 de outubro De 1934 Quando deu início Pelo Francisco de Paula Berengue Padre Berengue E aí temos Esta segunda festa Religiosa Que acontece Todos os anos Em 31 de outubro De cada ano E hoje Nós estamos Passando Por esse Por esse silêncio Um dia Que era tão importante Para todos nós Estamos aqui Vendo Esse Caminho vazio Essas escadarias Aqui Essa Murada Que foi feita Construída Por Antônio Conselheiro Em 1892 Que tanto Contribuiu O trabalho Do Santuário Santa Cruz Com o professor Como é que faz Eu tenho um espaço Um box Aqui na Praça Professor Salgado Lá na outra praça Que encontra Grande parte Dos meus trabalhos Então quer chegar em Monte Santo É fácil De ele encontrar É Praça Professor Salgado Trovas culturais Um espaço Um box Que fica dentro Lá dos banheiros Do quiosque E aí lá Encontra Alguns cordéis Alguns Trabalhos Nossos E algumas informações E esse livro Monte Santo Um cenário Religiosidade Conflita É de Antônia Lúcia Barbosa Que ela nos deu Essa oportunidade De a gente Inserir alguns textos Nossos Artigos E foi publicado Mil exemplares Desse livro Esse livro Traz um resgate Da história De Monte Santo Até aquilo Que nunca foram publicados O livro Custa 35 reais Quem se interessar Nos procure E tanto Pode encontrar esse livro Lá Nesse box Então o livro Faz um resgate Quem foram Os presidentes da irmandade Quem foram Os coronéis E intendentes Que era na época Chamada intendente E aí ele traz Um cenário Histórico E como era Monte Santo Há 200 anos atrás Há 150 anos Então também traz Alguma referência Da guerra de Canudos A passagem de Virgulinho Lampião Em 1900 Na década No início da década De 30 1930 E pelo município Monte Santo Tem trabalhos nossos Artigos nossos Tem reportagens Tem artigos Que falam dessa história Zé Foi prazer Muito obrigado Por essa participação Eu agradeço Essa oportunidade Eu agradeço Os internautas As pessoas que estão aí Nas redes sociais Para que Acesse mais E venha a Monte Santo Em outra oportunidade próxima Para conhecer um pouco Da nossa história Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto